Um homem tem a casa invadida por dois homens armados que atiram 40 vezes. Põe no ar. O registro é de um assassinato a sangue frio. Em grava também se preocupa em querer atirar na vítima, que já está caída e ensanguentada. Ainda com o celular em mãos, o criminoso pega a arma do comparsa e atira. O vídeo dura um minuto, mas as investigações apontaram que os assassinos ficaram no local por mais tempo. Ali, Ronaldo de Oliveira, de 45 anos, foi executado com vários tiros. Pouco mais de três meses depois, o principal suspeito, enfim, vai parar na cadeia. Conseguimos ali obter esses vídeos e a partir dos vídeos, das imagens capturadas, as investigações avançaram, culminando na prisão do principal suspeito. E ele é esse rapaz de 28 anos. O suspeito de matar Ronaldo foi preso durante uma operação conjunta entre policiais civis e militares de Cataguases. Após monitorá-lo, os investigadores apontaram que ele teria decidido se esconder em Astolfo Dutra, também na zona da mata. Mas o homem decidiu retornar à cidade onde o crime aconteceu. E ao passar por uma das avenidas mais movimentadas de Cataguases, o carro onde ele estava foi abordado. Eles estavam chegando num veículo, né? Junto com esse principal suspeito, havia um outro indivíduo, também com passagens policiais, e uma mulher com um bebê de 11 meses, né? E quando eles avistaram ali o bloqueio policial que foi feito na entrada no município de Cataguases, eles tentaram dar ré no carro ali, né? Regredir, regressar, mas não conseguiram, porque logo atrás deles já havia uma viatura ali cercando, fazendo secos. Mas houve resistência por parte do motorista do carro, um jovem de 22 anos. Na tentativa de fuga, ele chegou a acelerar o veículo contra um policial, mas não adiantou. Disparos foram feitos na direção dos pneus do carro, que foi parado. Os dois rapazes que estavam dentro acabaram detidos. O suspeito do homicídio e o condutor, acusado de tentativa de homicídio contra o agente. A dupla teria tentado se desvencilhar das equipes por levar todo esse material apreendido dentro do veículo. Uma arma de fogo com munição, um facão, um colete à prova de balas e uma porção de maconha. Com a prisão do suspeito da morte de Ronaldo, a Polícia Civil agora chega à elucidação do caso. Com a oitiva do homem, os investigadores apontaram uma possível motivação fútil. De acordo com a Polícia Civil, Ronaldo era uma pessoa com um histórico extenso de desentendimentos com vizinhos, apesar do distrito de Sereno ser pequeno. Inclusive, no dia em que foi morto, ele teria começado uma discussão com um dos suspeitos, também morador da região, que logo se transformou em briga. Foi pouco tempo depois disso que os suspeitos foram até a casa de Ronaldo e o executaram com 38 tiros. O segundo suspeito ainda não foi encontrado, mas a polícia já sabe quem ele é. A prisão dele é questão de tempo.